Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado, faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa segunda-feira, dia 15 de maio. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal aqui do YouTube, espero conseguir ajudar você, Trader e Panther, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Fica o convite para você ficar até o final do vídeo e, se gostar do conteúdo, se inscrever aqui nesse canal para ajudar a gente a continuar crescendo nessa plataforma. Começamos o nosso planejamento às 16h na Inglaterra, o jogo entre Leicester e Liverpool, que é extremamente importante para as duas equipes. Não só para o Liverpool, que ainda sonha com uma vaga na Liga dos Campeões, como também para o Leicester, que sonha também em escapar da zona de rebaixamento. Utilizando aqui a classificação e o meu parceiro Radar Esportivo, eu vejo que o United venceu hoje o Wolverhampton, conseguiu somar mais três pontos. O Newcastle vacilou, dá para falar que ele vacilou fora de casa contra o Leicester, porque o Leicester disputa contra o rebaixamento, assim como o Leicester. Então o Newcastle ficou apenas um empate e o time do Liverpool tem a possibilidade agora de encostar um pouco mais nas duas equipes. Porém, lembrando que o Liverpool tem um jogo a mais. Isso quer dizer que dos três, o Liverpool tem a tarefa mais complicada. Vou dar uma olhada também nos confrontos das três equipes para a gente conversar sobre isso. O Leicester tem 35 jogos, o Leeds já chegou a 36, o Southampton também chegou a 36. Então significa que o Leicester tem chance, desde que vença, de pelo menos colocar ali um pouquinho do nariz de fora da água para começar a respirar. Não sei quanto é que foi o jogo do City com o Everton. Estou gravando esse vídeo um sábado à noite, inclusive. Deixo aqui o meu abraço apertado para todas as mães que me acompanham aqui no canal, né? Já que não vou gravar o vídeo de domingo, eu gravo o vídeo de terça-feira. Então como vocês provavelmente vão ver esse vídeo aqui no domingo à noite. Então já fica o meu abraço apertado para vocês, tá bom? Então o Leicester tem essa possibilidade caso vença. Então é um jogo extremamente importante. O problema é que temos balanças diferentes. Eu posso elogiar o time do Liverpool pelos últimos jogos que vem fazendo. Vem numa fase muito boa, vencendo quase todas as partidas, mostrando que quer participar dessa próxima Liga dos Campeões. Eu posso listar seis vitórias seguidas contra Leeds, Nottingham Forest, West Ham, Tottenham, Fulham e Brentford. Porém, eu não posso esquecer que o Liverpool faz e fez uma temporada muito ruim fora de casa e a gente vai dar uma olhada nisso, tá bom? Utilizando a nossa PDF de apoio, a gente consegue ver que por mais que o Leicester hoje esteja dentro de uma zona muito mais complicada do que o Liverpool, a temporada do Liverpool fora de casa realmente não foi uma temporada boa. O Liverpool tem uma vitória a mais, respectivamente, fora de casa. Venceu quase que na mesma proporção, saiu na frente quase que na mesma proporção, falhou em marcar também quase na mesma proporção. Então são números extremamente parecidos. Através dos dados fica muito difícil a gente conseguir analisar alguma coisa favorável para o Liverpool, porque realmente foi uma campanha muito ruim essa temporada. Porém, eu sou totalmente defensor da gente olhar o momento da equipe. Não adianta eu olhar somente para os números do Liverpool durante toda a competição e ignorar que nesse momento o Liverpool está numa fase de aceleração buscando um objetivo maior. Ou seja, nesse momento o Klopp parece que tem mais controle sobre a equipe, vários jogadores voltaram de lesão, o Diogo Jota está marcando muitos gols depois de ter voltado, o Luiz Dias voltou marcando gol também, o Salah voltou a marcar gol com mais frequência. Então o Liverpool hoje vive um momento diferente. Não adianta eu olhar somente para os números aqui e doutrinar que o Liverpool vai fazer uma partida ruim, porque ele fez uma temporada ruim durante toda a Premier League de 2022 e 2023. Eu acho mais fácil a gente olhar para o contexto de momento. E nesse momento o Liverpool vem em uma fase muito boa. Já o Leicester venceu apenas uma partida em 10. Perdeu para o Chelsea, perdeu para o time do Crystal Palace, para o Aston Villa, para o Bonham, para o Manchester City, e perdeu agora de goleada para o Fulham. E o Fulham que já não brigava por mais nada. Então se eu filtrar o Leicester só dentro de casa, uma vitória apenas contra o Wolverhampton. O momento do Liverpool, por mais que eu tenha aqui números muito parecidos, o momento que o Liverpool chega para essa partida é muito superior. Não é à toa que nós temos aqui uma cotação de favoritismo para o Liverpool mesmo fora de casa. Voltando um pouquinho nos números, deixa eu dar uma olhada no desempenho do Liverpool no primeiro tempo, para vocês verem realmente que é uma temporada ruim em números, assim como no segundo tempo. Então eu repito, não vamos utilizar números aqui, vamos dar um pouco mais de atenção ao momento das duas equipes. Nas últimas vezes que eles se enfrentaram, nós tivemos três vitórias do Liverpool e duas vitórias do Leicester. E para você que é supersticioso, das últimas cinco vezes que eles se enfrentaram, o mandante venceu todas. Sabe o que isso significa? Nada. Eu, sinceramente, não acredito tanto em superstição. Hoje o Liverpool chega num momento muito melhor. Então mesmo o Leicester jogando dentro de casa, eu não acredito que o fator superstição aqui entre em campo. Mas como as duas equipes precisam, o Leicester não está de férias, o Leicester precisa de mais essa vitória. Se ele quiser se agarrar nisso, ele vai ter que se agarrar nisso e, além disso, jogar muito futebol, porque o Liverpool vem num momento muito, muito melhor. Se você é trader e a sua intenção é trabalhar contra o não favorito por aqui, um Leip, a equipe em campo, ou até mesmo trabalhar a favor do favorito, porque realmente o momento do Liverpool é melhor, você precisa tomar muito cuidado com o estilo de jogo do Leicester. Para quem não acompanha os jogos do Leicester, o Leicester é um time muito sólido em velocidade. Em muitas situações, como o Leicester está numa situação de risco, onde ele tem que ir para cima, ele acaba cedendo mais espaço para o adversário. Realmente, o nervosismo faz com que a equipe erre muito. Mas na característica central da equipe do Leicester, sempre foi uma equipe muito forte de velocidade, de contra-ataque, de transição. Isso significa que, se o Liverpool conseguir pressionar a saída de bola e atrapalhar o Leicester nessa construção lá de trás, o Liverpool vai sim ter vantagem para conseguir criar sua jogada já no campo ofensivo. Porém, quanto mais alta a linha defensiva do Liverpool estiver, mais espaço o Leicester vai ter também para correr. Então, esse posicionamento no mercado a favor do Liverpool ou contra o Leicester deve ser muito bem dosado e sempre aliado a uma boa leitura de jogo, porque pode ser uma situação um pouco mais perigosa. Se você é panter, eu gostaria muito de te indicar essa vitória do Liverpool, até um empate anula do Liverpool, mas eu estou mais confiante em te indicar alguma coisa para gol. Eu gosto muito de pensar em um over 2,5 por aqui, mas eu não gosto dessa cotação. Eu acho que o mercado está pesando muito o fator necessidade das duas equipes. Está pesando também o fato do Liverpool fora de casa ter vencido por 2x1 o West Ham, ter vencido por 6x1 o Leeds e também está pesando o fato do Leicester nas últimas vezes que jogou em casa, 2x2 com o Everton, 2x1 com o Wolverhampton e obviamente está comparando com as situações dos outros times ameaçados que têm dado muito espaço para o adversário. Então, eu gosto de pensar no 2,5, mas eu pegaria essa cotação no live. Quanto mais próximo de 2, melhor. Gosto de pensar no ambas marcas? Sinceramente, gosto, mas também acho uma odd muito esmagada. Para mim, para cima de 1,70 pode ter valor. O Leicester não pode ter conformismo, caso esteja perdendo. O Liverpool também não pode ter, caso esteja perdendo, tem que ir para cima. É um jogo onde a equipe que está atrás do placar ela jamais pode se acomodar. A equipe que está na frente pode, mas a equipe que está atrás pode sim oferecer espaço. E aí, a equipe que está em vantagem, que tem característica de velocidade, independente de quem seja, o Liverpool também é um bom time de contra-ataque, pode aproveitar. Tá bom? Então, gosto de pensar em Over 2,5 e gosto de pensar no ambas marcas. Porém, se você for trabalhar a favor do Liverpool, eu te indico o empate anula. Não pegaria essa vitória seca. Por mais que o momento do Liverpool seja melhor, o Leicester está num desespero danado, tá? E precisa ir para cima de qualquer maneira. Então, eu tenho tendência de te indicar mais o mercado de gols do que o mercado de resultados. Se o Leicester perde essa partida, fica muito difícil escapar do rebaixamento. E se o Liverpool não vencer essa partida, também praticamente já dá adeus a qualquer chance de se classificar para a Liga dos Campeões na temporada 23-24. E para complementar a briga em relação à Liga dos Campeões, o Newcastle, que tem 66 pontos e 35 jogos, enfrenta ainda Brighton em casa. O Brighton disputando ainda uma vaga na Europa League com o Tottenham, com a Aston Villa. O Leicester, que a gente acabou de comentar. O Leicester em desespero total. Talvez menos desesperado caso vença o Liverpool. Talvez ainda mais desesperado caso perca o empate. E o Chelsea, que está praticamente de férias, fora de casa, mas se puder complicar a vida do Newcastle, vai fazer. O United, a gente já comentou na análise, se eu não me engano, de sábado. O United acabou já vencendo o Wolverhampton. Tem agora 66 pontos, 35 jogos. Enfrenta o Bonnemouth, que está de férias. Enfrenta o Chelsea, que está de férias, mas também pode complicar a vida do adversário. E o Fulham, que também está de férias. A tabela do United me parece um pouco mais tranquila. E o Liverpool, a gente já comentou, pega o Leicester agora. E só tem mais dois jogos depois. O Aston Villa, que está disputando ainda a vaga na Europa League com o Tottenham e o Brighton. E o já rebaixado, muito difícil que o Southampton, depois de perder nesse final de semana, consiga se salvar. O já rebaixado, o Southampton fora de casa. Pode ser uma situação mais agradável para o Liverpool, mas se quiser se classificar, tem que fazer pelo menos 100% de aproveitamento e aí torcer contra as outras duas equipes. Também às 16 horas, o Betis recebe dentro de casa a equipe do Valecano. O Betis passou boa parte da temporada brigando por uma vaga na Liga dos Campeões com a Real Sociedad. Porém, nesse momento, depois de uma queda de aproveitamento, o Betis hoje tem que se contentar em segurar essa vaga na Europa League. Segurar, eu digo, porque está ameaçada. Tanto pelo Girona, que está aqui como o primeiro time abaixo do Betis, mas também com o Raio Valecano, que nesse momento tem 46 pontos, tem o mesmo número de jogos do Betis e acaba sendo um adversário direto. Porque caso vença, vai a 49, assume a sétima colocação, ou seja, já assume ali uma vaga dentro da zona de classificação europeia, no caso, para uma competição inferior que é a Conference, mas fica a 3 pontos de distância do Betis. Então dá sim para afirmar que esse aqui é um confronto direto. De novo, o Betis tinha a possibilidade de brigar por uma vaga na Liga dos Campeões, porém, nesse momento, a distância para o Real Sociedade é de 10 pontos. Acho muito difícil, mesmo faltando 5 partidas. Então acho que a preocupação do Betis maior deva ser não perder essa vaga na Europa League. Utilizando o nosso PDF de apoio, a gente consegue ver um Betis que vence mais dentro de casa, porém uma equipe que sai menos na frente. Eu tenho um Raio Valecano que, por mais que não tenha excelentes números fora de casa, inclusive vem fazendo partidas fora de casa bem ruins, com derrotas em sequência, é uma equipe que sai mais na frente, que surpreende mais o adversário, que tem mais iniciativa. As duas equipes falham na mesma situação de porcentagem, em relação a falhar e marcar gols nos jogos, porém o Betis passa um pouco mais de jogos sem sofrer gols. Por isso tem uma defesa um pouquinho melhor e o ataque também um pouco melhor, mas, sinceramente, não dá para tirar aqui um grandíssimo favoritismo do Betis. O primeiro tempo do Betis tem mais vitórias do que o Valecano e nenhuma derrota. Então tem um time que vence mais, que perde nada, ou seja, acaba perdendo menos, toma menos gol e marca mais gols, mais do que o dobro. Então, por mais que o número de vitórias do Betis não passe de 50% no primeiro tempo, dá para dizer, sim, que existe uma superioridade, não é gigantesca, mas existe uma superioridade do Betis na primeira etapa. Já no segundo tempo, eu tenho o Betis caindo no número de vitórias, aumentando consideravelmente o número de derrotas. Então, por mais que eu tenha o time do Valecano também aumentando o número de derrotas, o Betis cresce muito essa questão de derrotas. O Valecano passa a vencer mais, ou seja, eu tenho uma inversão aqui em relação a vitórias. O Valecano também passa a marcar mais gols e equipara com o Betis, só que em relação aos gols sofridos, o Valecano sofre um pouquinho mais. Porém, nesse segundo tempo, eu não consigo ver o favoritismo do Betis, como eu via no primeiro tempo. É muito mais fácil a gente definir esse segundo tempo como algo parelho do que achar um favoritismo para a equipe da casa. O Betis, então, com o fator casa, acaba tendo a confiança do mercado. Os últimos jogos que o Betis fez dentro de casa, uma vitória, duas vitórias, duas derrotas e um empate, venceu a equipe do Espanhol e a equipe do Mallorca. O Espanhol está dentro da zona de rebaixamento, então acaba sendo uma vitória quase que obrigatória. Perdeu para o Cádiz e perdeu para o United aqui em jogos da Europa League. Esse último empate contra a Sociedad por 0 a 0 acabou sendo um resultado muito melhor para o visitante, que acabou mantendo o Betis o mais longe possível dessa vaga da Liga dos Campeões. O Vallecano, apesar de ter vencido o Barcelona em casa, aliás, vem de três vitórias consecutivas dentro de casa, fora de casa foram três derrotas as últimas quatro partidas e um empate aqui contra o Valencia. Então, bem numa fase muito boa, acho que o mercado está precificando isso, também está favorecendo a equipe do Betis que está numa posição melhor, então o mercado acaba tendo um pouco mais de viés por aqui. Agora, para você que é trader, eu não te aconselho vir para esse jogo com viés, mesmo o Betis estando na frente do Vallecano, tendo uma campanha talvez melhor dentro de casa, porque o Vallecano é uma equipe que costuma surpreender o adversário saindo na frente também. Então, como você que é trader gere a sua posição no live, não adianta nada você estar posicionado às vezes a favor do Betis ou contra o Vallecano e tomar um gol contra a posição por estar enviesado, por não ter percebido dentro de campo que o Betis não estava jogando tão bem, que não era um momento muito bom de estar posicionado. Então, toma só um pouco de cuidado para vir enviesado, caso o Vallecano comece muito bem, comece demonstrando, talvez mesmo que esteja recuado em campo, que quer buscar o contra-ataque, para você gerenciar essa posição, ficar de fora do mercado e abrir essa posição somente quando tiver valor. Eu gosto, sim, de pensar num possível ler para a equipe em campo do Vallecano, mas desde que tenha valor e leitura para estar dentro do mercado, tá bom? Se você é panter, pela necessidade do Betis, eu poderia te indicar esse empate a nula. Só toma cuidado porque existe necessidade também do Vallecano. É uma equipe fraca, fora de casa, não consegue ter uma sequência boa de resultados. O Betis tem números melhores dentro de casa, no comparativo geral da liga. Porém, o Vallecano também tem brigas por competições europeias. Inicialmente, se vencer, entra na zona de conference. Mas, se vencer também, passa a ter o Betis como um adversário extremamente direto para uma vaga numa competição superior, que é a Europa League. Então, se você quer muito trabalhar a favor do Betis, por confiar mais na equipe, considere colocar, talvez, esse empate a nula ou, dependendo da cotação, até a dupla chance. Porque, muito provavelmente, o Vallecano não vai jogar de qualquer maneira. O que eu gosto de pensar por aqui, eu não sou muito de trabalhar gols na La Liga. A La Liga sempre foi uma competição mais difícil para mim de trabalhar gols. Mas, se eu fosse trabalhar alguma coisa de gols, eu trabalharia aqui, a favor do Over 1,5. Das últimas cinco vezes que essas equipes se enfrentaram, eu tive ambas marcam, sim. Eu, Over 1,5. 3x2, 1x1, 2x1, 1x1 e 2x1. Dá para pensar também numa possibilidade de ambas marcam. O mercado, sinceramente, não acredita. Porque acaba tendo um pensamento de que, se o Betis abrir o placar, ele vai se fechar. Talvez para proteger uma vantagem, para poder eliminar também um possível adversário direto no futuro e já somar os três pontos. Mas, de novo, eu dificilmente vou ter conformismo aqui da equipe do Vallecano, caso ele esteja atrás. Estou só dando um exemplo. Pode ser o contrário também, o Vallecano na frente e o Betis vindo para cima. Então, se você é bem ousado, pode ser uma situação interessante para ambas marcam, sim, como vem no histórico. Mas eu não sou muito de analisar tanto histórico assim. Eu acho que, pela necessidade das duas equipes, esse Over 1,5 acaba sendo uma situação também bem interessante. De novo, vai trabalhar a favor do Betis? Considere um empate anula. Não duvido que o Vallecano possa, sim, complicar um pouco a vida do Betis por aqui. Mas o momento, assim como eu falei no jogo do Liverpool, tá? O momento dentro de casa é muito melhor do Betis do que do Raio Vallecano fora de casa. Mas isso não quer dizer que o Vallecano não pode dificultar um pouco as coisas aqui para a equipe do Betis. A gente pode se aproveitar disso no mercado de gols. Talvez não ambas marcam. E se você for a favor do Betis, talvez colocando esse empate anula para evitar caso a equipe do Vallecano apronte. Nos jogos extras dessa segunda-feira, eu sinceramente não encontrei nada assim tão específico para o mercado de gols. Por isso que eu já estou trazendo aqui só os jogos extras. Mas a gente pode comentar alguma coisa e talvez encontrar junto aqui alguma situação que pode ser interessante para gols, tá? Na Bulgária eu tenho o CSKA Sofia dentro de casa, é favorito. Talvez ficar de olho nesse possível empate anula ou até uma vitória aqui do favorito. Porque faltam, se eu não me engano, cinco rodadas para terminar o campeonato aqui da Bulgária. E nós temos Ludo Goritz e CSKA Sofia com um ponto de diferença, tá? Então é muito importante a vitória para as duas equipes. Eu já vou até chamar aqui também o jogo do Ludo Goritz que acontece às 12h15. Que também é favorito, que também deve vencer o seu jogo. Vale a pena ficar de olho nesses dois favoritos da Bulgária por aqui, tá? Na terceira divisão da Alemanha nós temos o Aui contra o Borussia Dortmund 2. Lembrando que as equipes 2 das primeiras divisões não podem subir para a segunda divisão. Então elas ficam ali pairando. Podem descer, mas não podem subir, tá? A distância do Oldenburg para o Borussia Dortmund 2 e para o Aui é uma distância considerável. Para o Oldenburg faltam apenas duas rodadas. Então é muito difícil imaginar aqui que o Oldenburg consiga passá-los. Então é uma partida que tem até uma tendência, uma característica de gols. Mas eu prefiro, se for trabalhar alguma coisa, fazer algo no ao vivo, tá bom? No Campeonato Israelense nós temos no mesmo horário o Maccabi Netanya contra o Maccabi Raifa. E o Maccabi Tel Aviv contra o Apoel Biersheva. Lembrando que é a penúltima rodada e essa rodada pode definir o campeonato. Como? O Biersheva até chegou a vencer o Raifa na penúltima rodada, se eu não me engano. Falando, né, do passado. Porém a distância do Sheva para o Raifa continua sendo de quatro pontos. Isso significa que, como é penúltima rodada, caso o Maccabi Raifa vença o seu confronto contra o Netanya, ele iria a 81 pontos. E aí, dependendo do cenário do outro jogo, esse jogo aqui, que acontece no mesmo horário, pode se tornar até um jogo para gols. Então é bom, talvez, ficar de olho no segundo tempo, né? Porque o Biersheva pode entrar no vestiário e ver que o Netanya está vencendo o Raifa e poderia vir para cima do Tel Aviv com mais, né, vamos dizer assim, de uma maneira mais afoita. E o Tel Aviv está jogando, né, solto, não tem nenhum tipo de problema aqui, se vai vencer ou perder. Pode aproveitar os espaços. Sempre que a gente tem nervosismo, a gente pode ter espaços, tá? Então pode acabar sendo um jogo aqui para pelo menos dois gols e a cotação do over 1,5. Nesse momento não está tão boa, mas no live provavelmente vai ficar. Não duvido que o Biersheva possa até se complicar por aqui, né? Então mais que tenha que vencer, pode perder, pode empatar, porque o Tel Aviv é um adversário muito difícil. Mas eu acho que o grande foco no dia de hoje está aqui, ó. Se o Raifa vencer, acabou a conversa. E aí fica muito mais tranquilo de imaginar que, por exemplo, se o Raifa fazer 3x0, 4x0 no primeiro tempo, né, se ele abrir um placar um pouco mais elástico, aí o Biersheva provavelmente não vai se esforçar tanto. Então, para você que vai trabalhar ou quer trabalhar esses dois jogos, fique sempre atento às duas partidas, porque uma, obviamente, vai interferir na outra. Falando em partida que pode não ter muito significado aqui, assim como eu falei na Bundesliga 2, eu tenho uma Sampdoria rebaixada, né? Vamos ser sinceros, a gente já vinha cantando essa pedra há algum tempo contra o Empoli. O Empoli tem 38 pontos, são 8 pontos de distância para a equipe do Verona e do Spézia. O Spézia que venceu o Milan. Comentei com vocês ontem que o Milan provavelmente iria desfocado para enfrentar o Spézia, porque o Milan precisava focar no jogo da volta contra a equipe da Inter na Liga dos Campeões, e o Spézia se aproveitou. Isso fez com que o Spézia, pelo menos, criasse um pouco ali de esperança para poder escapar desse rebaixamento. O Spézia que fez força para cair o campeonato inteiro. Pode ser que escape. Essa vitória contra o Milan foi muito importante. Mas a Sampdoria, meus amigos, dificilmente. A Sampdoria tem em disputa aqui mais 4 jogos. Poderia alcançar mais 12 pontos. 12 pontos com 17. Poderia ir no máximo a 29. E a 29 não passa ninguém. Então a Sampdoria já está rebaixada. O Empoli dificilmente será alcançado. Então acaba sendo aquele jogo na parte da tarde ali que não tem importância nenhuma. Lógico, isso não quer dizer que será um jogo ruim, né? Eu já vi vários jogos da Itália assim, sem nenhum tipo de expectativa, que cumpriram muito bem o seu papel como um bom jogo de entretenimento. Então se você quiser ali... Por isso que é um jogo extra. Se você quiser anotar aí no seu caderno, estiver de boa na parte da tarde, antes de começar o Liverpool ali, dá para ficar de olho nesse jogo. E se for fazer algo, fazer, obviamente, no live, em cima de leitura de jogo. E para finalizar, o Shamrock Rovers, que veio caçando posição desde lá de baixo, veio passando todo mundo. Comentei com vocês, no último jogo fez contra o UCD lá, um time horroroso. Começou mal o campeonato, conseguiu alcançar as posições e agora já é o líder. Vai enfrentar aqui o Sam Patrick's dentro de casa. O Shamrock não tem excelentes números em casa. São três vitórias e três empates. Só perdeu uma, mas também não vence tanto assim. Porém, como visitante, o adversário também não se destaca tanto, tá? Então se for trabalhar alguma coisa a favor do Shamrock, dá para ficar de olho, talvez esse empate anula, alguma coisa no live. É uma equipe que vem num momento muito bom. E de novo, acho que o vídeo hoje foi sempre em cima disso, né? Acho que a gente tem que priorizar muito mais o momento do que propriamente o tal do must win, tá bom? Acho que precisar vencer, a maioria das equipes precisam, mas o momento conta muito mais. Beleza, meus amigos? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Não esquece de participar dos sorteios do Pix lá no blog, R$50,00 todos os dias. Uma banca da Betfair, R$30,00 todos os dias. Os moletons que são sorteados todos os meses. O link está aqui embaixo. Um grande abraço. Se gostou do conteúdo agora, sim, fica o convite para você se inscrever, ajudar a gente a continuar crescendo por aqui. Fica com Deus e até terça-feira. Fica com Deus e até terça-feira. Fica com Deus e até terça-feira. Amém.